Próximo do fim do governo de Jair Bolsonaro, integrantes da cúpula da Polícia Federal, além de auxiliares do ministro da Justiça, Anderson Torres, deverão deixar o Brasil para ocupar cargos em órgãos internacionais. O quinto diretor-geral da Polícia Federal nomeado durante a gestão Bolsonaro pode ocupar um cargo no exterior em 2023. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Márcio Nunes de Oliveira, que foi braço direito do ministro da Justiça, Anderson Torres, amigo do filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, deve ser enviado à Espanha. A delegada Mariana Paranhos Calderon, da Diretoria de Gestão de Pessoal, e o delegado Alessandro Moretti, da Diretoria de Inteligência Policial, devem ir para as representações brasileiras no Uruguai e na França. Pelo menos duas missões já estão definidas. O delegado Caio Rodrigo Pelin, diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado, foi escolhido para atuar na Organização dos Estados Americanos, nos Estados Unidos. E a chefe de gabinete do diretor-geral da PF, a delegada Maria Amanda Medina de Souza, segue para a função de oficial junto à Europol, em Haia. A Polícia Federal não quis comentar. Ao longo dos anos, a gestão Bolsonaro enfrentou acusações de tentar interferir na PF. Inquérito no STF investiga a suspeita com base em denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, que deixou a pasta depois que Maurício Valeixo foi exonerado da direção-geral da corporação a mando do presidente. Já o delegado Alexandre Saraiva foi exonerado da superintendência da Polícia Federal do Amazonas ao denunciar o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de tentar obstruir a operação que apreendeu a maior quantidade de madeira nativa da história do país. Nós estamos falando de grandes redes internacionais que promovem ali essa interligação muito forte do crime organizado com o crime ambiental. Então é importante também que um policial brasileiro que vá ser um interlocutor junto à Europol, com a Organização dos Estados Americanos, represente também um determinado conjunto de políticas públicas. Se ele for visto como alguém que teve uma trajetória omissa, por exemplo, no combate ao desmatamento, isso vai prejudicar muito o trabalho dele no exterior, inclusive pela falta de confiança nos seus interlocutores. Outros postos de trabalho podem ser criados fora do Brasil para receber integrantes do governo federal. A intenção seria alocar em Boston, nos Estados Unidos, assessores do Ministério da Justiça, pasta a qual a Polícia Federal é subordinada. As movimentações acontecem há menos de um mês do término do mandato de Jair Bolsonaro. Esse tipo de movimentação costuma ocorrer quando um grupo político sucede, especialmente nessas circunstâncias em que não há uma convergência do ponto de vista programático e ideológico. No entanto, nós temos visto, nos últimos anos, uma série de indícios fortes de que todo o sistema de fiscalização e controle do governo federal está, de certa forma, aparelhado. Nesse sentido, verificar movimentações dessa natureza causa uma preocupação adicional.